E aí meus lindos, tá começando mais um React FTV nosso de cada dia e hoje a pedidos, a sugestão do nosso querido amigo Michel Ferreira Pestana 6600, vamos assistir o Futebol e Challenge Cup, afinal, que foi Sonda e Filipinho enfrentando João E.T. e Dani, então já vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, todo dia tem vídeo novo, deixar o like, eu quero ver se esse vídeo vai bater o recorde de like, nosso recorde de like em vídeo são 200, será que a gente vai conseguir bater? Então, dessa moral, deixa o like, isso ajuda demais a gente, também se inscreva no canal do Futebol e Challenge Cup, deixe seu like lá e bora pro jogo, né, sem mais delongas. Já tem tempo que eu não vi um jogo narrado pelo, pelo narrado Gustavo, Gustavão. Já começou a patifaria, já começou a patifaria, já veio com esse imobrinha. Taque! Fechada, a gente dá um jeito de achar aqui, já manda uma mensagem pra ela também nos procurar aqui, porque a gente tá na transmissão, mas pode procurar o Pinheiro, pode, enfim, combinar com a galera aqui. Toque na rede agora do João, hein. Toque na rede do ET, 2x1. Na frente Felipe, e na frente Sonda, lembrando, a segunda pergunta da segunda camisa, no intervalo entre o primeiro e o segundo sete. Bola lá, vamos pro jogo. Bola levantada, vem o ET. Que isso, ET. Tentou forçar o ombreiro, agora meteu forte, manda fora. Só que ele errou o ombrinho, e o Filipinho fez a comemoração dele ali, fez a dancinha ali, provocando o João ET. Então vai ter provocação, já começou no início de partida. 4 pontos, vai ser assim, vai ser maravilha. Lá vem o ET, vem no shark, rede do ET. De novo? Só pra falar aqui, o comentário do Bruno Lima, falou aqui, perguntou os últimos campeões, ele botou fete alguém, porque ele sabe que eu sempre chego, né, irmão? Só que eu não joguei. Não vai ganhar camiseta por ser amigo, viu? Vamos lá. Lobby, diagonal, fundo, quadra. Bola fora, bola fora. O ET falou lá, quis olhar. Ó, deu dentro. Sonda deu dentro. O Sonda sinalizou que foi dentro. Aí sim, aí é atitude que merece aplauso, realmente. Baita golaço do Sonda, sendo assim, 4... 2-4. 4-2 é o jogo. Na virada de quadra. Posso ganhar a segunda também, responder primeiro. Está no máximo. O que eu vou fazer, né? É. Mas o legal seria a gente mandar pra outras pessoas terem também a camiseta do Challenger autografada, né? É, é bem egoísta você, hein, Bruno? É, pô, Bruno. Não que não mereça, né? Sabe tudo ali. É isso. Mas... Vamos lá, vamos pro game. Olha o saque feito. 4-2 é o placar. Vem Filipinho. Paraguai, de novo. Vamos usando a Paraguai. Mesmo ataque, bola no chão. 5-2 é o game, lembrando. Filipinho e Sonda venceram numa guerra, o Paraná e o Iago. Tani, AJ e ET venceram tranquilamente. Guinem. Vamos pro jogo. Vem pro Shark! Por de lado. Bem, o ET virou bem essa bola. 3-5 é o jogo. Boa bola do ET agora. O Shark ataque não deu defesa. Terceiro ponto diminuiu a diferença. Dois pontos ainda na frente. João Sonda e Filipinho. Sonda também chama João. Sonda tá jogando em casa, acho, né? Acho que ele é do Rio Grande do Sul. O Dani e o J. Estava engraçado, mano. Saudades dele. O Diagonal curta derrubou mais uma. Olha o saque feito. Recepção de bola. Vamos ver se o ataque forçou. Bala para a mesma. Só boa defesa. Tem defesa. Tem cobertura contra a gola. Pra baixo. Tem defesa. Vai ter outra chance. Felipinho levantou de graça. Passou. Contra a gola. Bola. Ah, que danado. Que danado. Que bola foi essa do João ET. Estava um pouquinho afastado da rede. De segunda. Achou uma paralela aqui. Aliás, uma diagonal em cima da fita da marcação aqui. Pra não deixar dúvida pra ninguém. Bola dentro. Quinto ponto. 5-6. 5-6. Toma em saque feito. Recepção de bola. Passou. Passou de graça. Tem defesa. Vai ter contra a gola. Voltou. Bola de meio fundo. Vai ter mais uma chansona. Levanta. Felipinho pingou de peito pra trás. Marcado. Volta. Devolveu. De priminha. Levantou pra ele, né, parceiro? Pra fazer mais um ponto. 7-5 ao jogo. De primeirinha, né, Guga? Não quis trabalhar essa bola. Não quis saber de fazer... Trabalhar perto da rede. Que é nada. A marcação tava desarrumada. Já colocou no fundo de quadra lá. Tem gente que pediu pra eu vazar a segunda pergunta no Insta. Eu não sei qual é, tá? É um processo justo, idôneo. Eu não sei mesmo qual é a segunda pergunta. Vamos pro jogo. Nossa, que pingo. Que pingo. Rapaz, que pingo do Felipinho. Ô, olha o tamanho dessa arena, velho. Endora o negócio, bicho. Defesa. Rapaz, eu nunca tinha visto uma arena tão grande assim. Uma arena de futebol, né? Tão grande, tão coberta. Bateu errado na bola. Essa bola não volta a 9-5. Vamos lá, vamos pro jogo. Vem pro ataque. Cravada de bola. É mesmo porque eu imagino que lá no Rio Grande do Sul deve ser frio, assim, a maior parte do ano, né? Então, uma arena indoor deve ajudar a prática do esporte. Mas pelo jeito, é o jeito que ele gosta, né? Todas estão indo ali e ele consegue tirar de cabeça. Cravando pra baixo. Meia, meia, nove é o jogo. Sexto ponto da dupla. Saque feito. Recepção de bola. Vem o ataque. Diagonal, bem, Felipinho. Fazendo 10-6 no game. Quatro pontos de vantagem. Esse é o primeiro... Eu nunca tinha visto o Felipinho jogar, mano. O maluco, joga bem. Interessante. Eles tinham cansado naquela semifinal. Isso sobrou perna. Tá aí, eles estão jogando demais. Por enquanto, tudo no turno tá dando certo pra eles, pro bicampeonato. Oh, defendeu sem olhar ainda. Vamos ver esse ataque lobby. Diagonal fundo quadrado marcado. Tem defesa. Vai ter contra a golpe. Vem com a rede hoje. O Danny H. 11-6. Começando muito bem o Sonda e o Felipinho. Abrindo já aí cinco pontos de vantagem. Chegando na metade da partida. Muito bem, Felipinho e Sonda. E tome saque feito. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Tentou a diagonal até a defesa. Sonda levanta. Vem Felipinho de ombro. Paralela. ET marcou. Danny, ET paralela também. Pegou. Ficou na rede, vira a quadra. 7-11 é o jogo. Fez uma boa defesa ali o Felipinho. Ataque na paralela do João ET. Daí depois, quando foi, a vez dele atacar, ficou na rede. Parou. Perdeu o tempo da bola. 7-11, quatro pontos é a diferença. Olha lá, o saque feito. Passou pela fita. Sonda. Bola levantada, hein? Bordoada. É, agora a marcação do Sonda e do Felipinho. Os dois foram na bola curta. Ninguém ficou no fundo do quadra. E foi lá que o João ET colocou essa bola. Fez o oitavo ponto, 8-11. Olha lá, vamos para o jogo. Está pronto para o saque. O AJ, o Dani. Dani no saque. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Felipinho pingou de meio. Defendeu o Dani. Contra golpe, levantou o ET. Dani! Ganso! Que isso? Errou! Errou! Errou o esporte! O Gustavo foi bem demais agora. Gustavo, você foi bravo agora, velho. Mudou bem. Usou recurso. Só que não vai. É isso. Vamos para o jogo, Felipinho. Bola de meio fundo, virou bem. O pesaço foi foda. É o frio gaúcho. Fé gripado. Foi isso. É, começamos o dia e ao longo do dia tivemos uma temperatura agradável. Eu diria quente, né? Para quem é de fora aqui, eu falei com o Gui de Brasília, com o Iago. Eles falam que não. Quente também não. Está agradável, né? Mas para nós aqui já estava quente. E agora, final do dia, o sol se esconde e começa a chegar o friozinho. Mas ameaçavam, ensaiavam uma reação. Esse erro do Dani aí na defesa, na chapa ali. Acabou custando um pontinho aqui para o Sonda e para o Felipinho. Vamos lá, vamos para o jogo. Saque feito. Recepção e bala. Vamos ver o ataque. ET meio fundo. Rede. Terceira rede do ET em 13 pontos. Cedido ao adversário. 13,9, portanto. Agora a bola acabou saindo da área de jogo aqui. Por isso essa demora aí até pegar a bola de volta. Agora está assim nos pés ali de João Sonda para colocar em jogo. Vamos lá, vamos para o jogo do saque feito. Recepção e bala. Vamos ver esse ataque. Diagonal. Bola, bola. Bola agora do Dani. Décimo ponto, 10,3 é o jogo. É um dos melhores ataques do Dani. É essa diagonal curta aí. Usou muito ao longo de toda a competição e segue caindo. Muito bem na partida aí o Dani. E melhor ainda o Sonda e o Felipinho começaram arrasadores esse primeiro set aí da grande final. Aí, somos em frente. Olha o saque feito. Recepção e bala. Vamos ver o ataque. Diagonal. Felipinho, fora. Querendo buscar o jogo, hein. É o querendo buscar o jogo. Tentou ali fazer uma jogada de efeito ali. Fazer a balançada de pescoço para jogar na diagonal. Só que forçou demais. Bola fora. Dois pontos a diferença. 11,13. Quem vai para o saque é o João ET. Conversa ali com o Dani. Armam a sua estratégia. E ele vai botar a bola em jogo. Olha o saque do ET. E o ET está com o cabelinho na régua, hein. Soltou. Foi o primeiro ponto. Meteu o ombrinho. É isso. Vem o Dani. Defesaça do Felipinho. Voltou a sua bola de graça. ET. Vem o Dani. Vim com o paraguaio. E dá mais uma. Mais um ponto. Décimo segundo ponto. Doze e quatorze ao jogo. Ó o Guga da atleta aqui falando. Friozinho. Imagino. Colocou uma carinha congelada aqui. Salve Guga atleta. Já vai ter neve aqui em Porto Alegre. Não. Tá agradável. Tô de bermuda, camiseta. Tá um clima bom. Tá um clima bom. Mas pra quem é... Uma vez no aniversário do Rica. Tava eu, o Guga e o Neto Bahia. Aí a gente ia jogar. Aí apareceu o João ET. Quase eu, o Neto Bahia e o Guga saímos no tapa pra ver quem ia jogar com o João ET. Mas não sei que milagre aconteceu. Acho que foi Deus que falou. Não. Vai lá, Rinaldo. Vai jogar você com o João ET. E joguei. E dei conta de perder com o João ET, velho. Perdi para o Neto Bahia e o Guga. Isso, cara. Mas tudo bem. Eu aproveitei cada segundo jogando lá do João ET. Só para o narrador, tá? Fica olhando aí você da transmissão aí. É só para o narrador e comentarista. Só para quem narra. Eu não vou deixar o Samu Kamau. Ele nos trouxe água. Nos serviu aqui a transmissão toda. Então nessa daí eu vou ter que comprar a briga aí pela equipe. Eu sou grupo. Então você come... A sua parte você divide com ele, então. Fechado. A gente está vendendo o hambúrguer, o choripã, com a linguiça de queijo, com alho e com orégano e a linguiça de carne bovina e carne suína. E também estamos vendendo o pão parrigeiro. Rapaz, não sei o que é pão parrigeiro, mas parece ser bom. É talho de brasa e linguiça do campo. Boa. Talho de brasa, linguiça do campo. Obrigado pela gentileza. Moral dada. Agora vamos em frente. Cara, top, viu? Top mesmo. Hambúrguer feito na brasa na hora. Linguiça topzera. Vamos em frente. Fiquei com vontade. 15 iguais ao jogo. Ataque, bola de meio fundo. Vai ter defesa e cobertura. Contra ataque, bola na diagonal. Tem cobertura. Vai ter ataque do Soda. Boa bola, cara. Bola passada. E bola boa. É o João ET, ele reclamou com a arbitragem. Ele pediu num toque de rede do Sonda. Nossa, não, pô. Limpo, limpo, limpo. Ponto confirmado para Filipinho e Sonda 16-15. E aí temos o coro de... O Sonda vai te pegar. Vamos para o jogo. Bola em diagonal. O Sonda pegou de canhota. Tem contra ataque. Vem o Sonda de... Nossa! Ele meteu a dança. Meteu a dança ainda. O Sonda é brabo no ombro, velho. Eu lembro o jogo dele no... No jogo da Liga Nacional. Meteu uma ombreira na top. Sonda é brabo no ombro. Saiu o som. Alô, alô. Tá vendo o som não? Tá bom. Filipinho pingou para trás. Fora! Vamos a dois. Estava quase certo para acabar o set. É isso. Já tinha encaminhado aí o primeiro set. O João Sonda e Filipinho. Agora dois erros seguidos. E o jogo vai para o... Até o dois, né? Até abrir dois pontos de diferença. Estava tão light. Vamos nessa. Tem Filipinho para ataque. Crava! Ataque e bola de meio em fundo. Dezoito e dezessete. Virado de jogo. Virado de jogo não. Segue na frente. Tem um ponto para o fecho do primeiro set. É mais um set point, né? Vamos ver se vão confirmar aí. João Sonda e Filipinho. Viu a bola. Viu a bola. Olha o ET chamando a torcida. E o João ET, ele mexeu com a torcida. A torcida que é do Sonda e do Filipinho. Ele virou a quadra aqui, olhou para a torcida e mandou a galera vir. É a provocada sadia. Vamos lá. Vamos ver o som da Sonda no Shark. Vira essa bola. Faz o ponto. Décimo nono. Tem um ponto no fecho do set. De novo. Vamos lá. Vamos para o jogo. Filipinho vai para o saque. Concentrado. O hábito dá aquela conferida na fita para não ter shabu. Não ter problema. Vamos ver esse saque. Saque feito. Recepção de bola. Vem o ET. É a rede. Tocou na rede e fechou no primeiro set. A torcida gritou rede do ET antes. E parece que ele sentiu que está fechado o jogo. 21-19. Vamos para o segundo set. É o segundo set. Perdão. É a torcida brinca, mexe ali com o ET. São atletas profissionais. Essa transmissão. Vamos lá, seus calabresos. O teu calabreso, Fete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já começou o segundo set. Já voltamos para a ação. Vamos nessa. Eu sou 2x0 já, hein. Ainda não pintou resposta. A torcida aí. Vamos lá. Ainda não, ainda não. Fora. Fora. Pessoal, tivemos a resposta. Ó. Ó, só para deixar claro. Eu falei antes. Quantas finais e quantos títulos. Tem que responder os dois. Eu falei desta forma. Sim. Tá, então eu sei que agora eu vou fazer... Vou criar inimizade com muita gente. Mas o único que respondeu corretamente... Dentro da nossa... Da nossa... Da nossa comissão ali... De análise. Foi um diazinho futebol aí... Que botou dois. Dois, né. Duas finais e dois títulos. Lembra da pergunta ele foi... Quantas finais do passado? Não a do presente. Não conta de hoje. Não conta de hoje. Não conta de hoje. Portanto, o Jean, a FTV... Leva a segunda. Camiseta. Todo mundo respondeu dois, dois, dois. Mas dois o quê? Não ficou claro. O Lucas chutou, meteu quatro finais e três títulos. E nisso, o Jean de vôlei, portanto, ganha a segunda camiseta. Autografada. Jeanzinho, a gente vai entrar em contato aqui com você. Ou se você estiver aqui por perto, cola aqui pra falar com a gente. Beleza? Nossa, que bola do sonda. Rolando o segundo set, três, três. Por enquanto, com a cara empatada nesse segundo set. Vamos lá. Três, três. É, o ruim de Guberto é isso, né? Que o céu tem limite. Acabaram perdendo o primeiro set, agora estão na briga pelo segundo set pra levar pro tiebreak. E agora uma porrada muito forte do Dani. Deu defesa do sonda, mas tocou lá na estrutura. Aqui daí não vale, né? Foi o quarto ponto e agora no erro de saque, quatro a quatro. Ó, o Jeanzinho mandou aqui. Ganha a camiseta, mandou no meu Insta. Fechou. Vamos acertar com o Thiago Jean, fica tranquilo, tá bom? Eu já respondo você. A gente já vai alinhando. Nossa produção do Manoel entra em contato. Pegamos os dados e você recebe a camisa autografada da Challenger Cup da atleta. Bonitona pra você. Parabéns a quem venceu, viu? Não chegamos a cinco mil antes da final, que era combinado. É, senão a gente poderia ter mais uma camiseta. Uma terceira, é, mas não rolou. Pessoal, não entendi, não entendi nada. Vamos explicar. Quando o Fete fez a pergunta, ele falou, quantas finais foram disputadas? E quantos títulos? Sim. Então a resposta seria, né? Tu tem que responder quantas finais e depois quantos títulos. Quando ele fala, foram figuras de linguagem passadas. Não, era passada. Então, por isso, duas finais, dois títulos. Figura de linguagem? Foi feita a resposta, perfeita. Primeira resposta. Tá certo isso, produção? Depois tiveram outras, mas a primeira foi do Jeanzinho, FTB. Fechou? Vamos em frente, vamos pro jogo. Não, né? 5-5 ao game. Vamos ver o ataque do Dani. Tentou pingar essa bola ao ET. Ficou na bronca. Agora ele errou. É, ele podia ter passado. Parece que subiu sem força ali o Dani. Acabou não colocando força o suficiente na bola, na cabeçada. Ficou na rede. 6-5. Um ponto de vantagem na frente. É, não. Não é figura de linguagem. Vamos lá, vamos pro jogo. Olha o ataque. Não sou nem o professor Pasquale, né, mas... É o Jeanzinho, mas não importa. Ele pode ter errado 10 vezes, é o primeiro que fala. Pode chutar todos os números, contanto que ele escreva primeiro, tá valendo. É isso. Da próxima vez, compartilhei mais, pra que mais pessoas cheguem, mais alcance, mais como já estão sendo sorteados. Vamos em frente. 6-6. Obrigado, Jean, pela mensagem no meu Insta aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho. Vamos nessa. Lobby diagonal fundo quadra. Tem defesa... Pegou? O que é isso? Ele é na raiva, esse Shark, hein? 7-6 é o game. Que bola. Agora, mais um set aí, muito consistente de João Sonda e Filipinho. Mantendo a vantagem, ainda que curta um pontinho só, mas com vantagem no placar. Contra Dani e João ET. Vamos lá, vamos em frente. Vamos pro jogo, lá vem o Sonda. Sonda, bola de meio e fundo. Defesa, cobertura, contra golpe no Shark. Tentou o ET, deu certo. Achei que ia pegar aí, né? 7-6 é o game. Ou melhor, 7-7 agora. Jogo empatado, nesse ponto do ET. Alcança a igualdade no placar, 7x7. Tudo igual, segundo set da grande final. Vamos lá, saco de feito. Recepção de bola, vem pra ataque. Nossa, que deboche essa defesa, hein? Pegou de novo. Aí é pra matar. Aí é pra matar. Esse pingo paraguaio tá caindo bem. Gente, agora o Felipinho desarma mais uma vez a marcação de um ET e do Dani. Deixa empatado o jogo de novo. 8x8 é o jogo. 8x8. É o jogo. Vamos lá. Tentou ataque bem na pingada. O Dani repetindo essa pingada e sendo efetivo nela, hein? É, essa bola espetada aí na levantada, ele consegue tirar de cabeça muito bem, conseguindo virar muita bola ali o Dani. Jogando uma enormidade. Este é o Dani AJ. Vamos lá, vamos pro game, olha o saque. Saque feito, recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Era pro Felipinho. Passou de graça. Contra golpe, chamou na segunda. Lobby. Boa bola. Já ia cornetar o Dani. Mano. Boa pro ataque de segunda. Não levantou pra ET. Aproveitou ali a desatenção da defesa do Sonda e do Felipinho. Conseguiu o lobby. Virando mais uma bola. 10x8. Dois pontos de vantagem. Chegando na metade da partida. Olha aquele legal que mandou pra mim. O Janzinho que ganhou a camiseta. Tamo junto, irmão. Tudo de bom pra você. Muita saúde. Estou aqui acompanhando sempre. Seria uma honra jogar com você. E você narrar. Porra. Obrigado, irmão. Aí sim, hein. Pô, obrigado de coração. Olha esse arco. Que boa bola do Felipinho. Virando mais uma. Fazendo 9x10. Lembrando, depois teremos duas semifinais femininas e final ainda, hein. Temos Josi em quadra com a Emily. Temos duplas boas. Temos um feminino também nessa temporada aqui do Challenger, hein. Vamos lá. Vamos em frente. 10x9 é o game. Olha o saque. Saque feito pelo Sonda. Vamos ver se a taque. Nossa, levantada. Temos Dani paralela. Defesa do Sonda. Vai ter contra-golpe. É um Sonda no Shark. Olha o JT. Defesa contra a TARQ. E tem lobby diagonal. Defendeu que parecia que tava fazendo nada agora. Se liga. A habilidade do João ET fazendo a defesa no Shark. É. Foi alguma coisa, né. A bola veio com certa força. Muito próximo de onde tava o João ET. Ele com a coxa, mas parecia que ele tava, sabe, recebendo, fazendo uma altinha assim. Bem tranquila. É isso mesmo. Tempo. Não adiantava de volta pro jogo. Isso é história. É o Nacional. Podia falar, mas vai, né. A gente já tem projeto, tem ideia de expandir e levar o Futebolet Challenger Cup pra outras regiões aí do Brasil. Então, é legal você tiver interesse daqui a pouco de levar esse evento pra sua região, sua cidade, de repente, iniciar uma atratativa, uma conversa ali com o Pinheiro, enfim. Chama ali no Instagram do Futebolet Challenger Cup, que a galera troca essa ideia. Com certeza. E você pode ter certeza que nós faremos na sua cidade com muito carinho esse trabalho junto contigo aí, tá? Entre em contato. Vai ser um prazer ir até a tua cidade. Você vai ter o Narragustávio, vai ter grandes atletas, vai ter o Rafa Fett, vai ter a sua futebol, todo mundo junto e misturado nas transmissões. Nossa, que defesa. Toma ali. Meu amigo. Olha a defesa, olha a defesa. Chilena ali foi alguma coisa muito habilidoso. Vai ter um dos atletas certamente mais habilidosos aí do futebol mundial. Tá a cara do jogo. 12-9 com esse start-time break. Categoria masculina. Vamos lá, saque feito. Sonda. Filipinho, vem pro Shark. Defendeu o Dani contra o golpe. Dani. Aô, Dani. O ET fica revoltado agora. Não é pra menos, né? Ele fez uma bela defesa do Dani ali, mas daí na hora de tirar o 10, né? Ganhar a estrelinha no caderno, botar na geladeira. Não deu. Acabou errando, ficou na rede o ataque do Dani. Vamos lá, vamos pro jogo, saque feito. Recepção e bola vem de novo. Dani, pio, paraguaio. É o paraguaio. Os paraguaio tudo tá caindo. Como eu falei, né? É um americano, mora no Rio. Tem família do Brasil, nos Estados Unidos. Joga com o pio, paraguaio. É ele americano, o Dani EJ? Não é pra entender como é que tá o passaporte desse garoto. Não sabia. Vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Vem Filipinho. Diagonal voltou. Não voltou. Passou. Tentou salvar. Tá aí em jogo. Não passou. Depois de muitas tentativas de tentarem, tentarem e não conseguiram, 11-13 vira a quadra. Não foi o momento mais bonito da partida, né? Não, não foi. Não foi o momento mais brilhante. Sabe qual foi o momento mais bonito? E quanto? Foi o nosso querido Samuca devorando o petisco. Jesus amado. Jesus Maria José Camelo. A fome de anteontem que ele tava, né? Rapaz, o céu. Mas não perdeu nada. Vamos lá, vamos pro jogo abalançada. Defesa, cobertura, contra-golpe. Passou o Filipinho. Aí, por trás disso foi legal. Segue. Passa o João Eterna. Endoma, Diagonal. Sonda marcou. Bela defesa. Vem pro contra-golpe. Pingou. Olhando pra defesa, pra torcida. Hum, rede. É, eu não sei aí o ajuste ser na levantada ou se no próprio movimento de ataque do João Eterna. É uma situação a ser conversada, mas se é pra ser conversada tem que ser agora, porque já tá na reta final do segundo set e o primeiro que venceu foi o Sonda e o Filipinho. Então se quiser ir pra um tie-break aí tem que resolver agora isso aí. Vamos lá, 12-3 é o jogo. Com raiva. A bola não passou. É o ataque do Sonda, agora tinha a chance, tinha a chance de empatar a partida. Acabou atacando na rede, desperdiçou essa oportunidade. Agradece João Eterna e Dani. João Eterna que vem pro saque. Eterna vai pro saque, 14-12 é o jogo. Saque feito. Recepção de bola. Bola levantada. Vem. Diagonal. Filipinho, espetáculo de diagonal curta. Realmente linda a bola do Filipinho, escorregou, escorregou essa bola em cima da rede, caiu do outro lado, Dani se esticou, tentou pegar, não deu. Encosta de novo, um pontinho a diferença. Vamos lá, vamos pro jogo agora do saque feito. Recepção de bola, vamos ver se o ataque, pinga de meio, linda pingada. Essa foi a parábola perfeita, fez o arco, a curva perpendicular, 180 graus, a bola em paralelo, no paradoxo da curva, paralelo da bola no chão e a bola no chão. Que isso, Marra Gustavo. Na segunda palavra eu já parei de pensar, desliguei o cérebro aqui, porque não fez sentido nenhum pra mim, não acompanhei. Ah, é três litinhos em resumo. Vamos pro jogo. Vem, tentou pingar agora, acabou errando. E o ET tá perdendo a paciência com o Dani agora. É, mas essa bola aí, enfim, a levantada não tava boa, mas... Tem que ter cabeça pra passar essa bola, disse nada, vai pro labial ali. É, enfim. Então passa, né? O João ET. Sonda no saque. 14, 15, saque, erro na recepção! Tempo. Vai pedir tempo, quer ver? Ou não? Jogo empatado, 15 iguais no segundo sete. É jogão, hein? Jogão. O ET encostou ele lá na A. Na hit, na corda, ele é isso. Não veio o Dani. Tentou de novo a Paraguai. É a terceira vez que ele faz, terceira vez que ele vira. 16, 15 é o jogo. Se continuarmos assim, teremos o terceiro sete, teremos tiebreak. Excelente ataque do Dani. É um ataque que desarma realmente a marcação. Principalmente quando a Dupa combina essa marcação. Um sair no pingo, um ficar no fundo. Ela cai entre os dois. Olha o Felipinho, conseguiu virar essa bola, hein? Atacou, beliscou a fita, passou e caiu. 16 iguais. Vamos lá, vamos pro jogo. Saque feito. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Forçou, deu defesa. Pegou. Fora. Subiu e foi embora. Esta bola está chegando agora em... Me fala uma cidade daqui que eu não conheço. Rio Grande. Não, Rio Grande é a cidade? Rio Grande é a cidade. Ah, é? É. Então está chegando em Rio Grande agora. Eu já falei demais, Santa Catarina. Vamos lá, vem Sona para ataque. Diagonal para baixo. Vamos a dois. Vamos a dois de novo. De novo. É, já vi esse... Essa novela aí, a gente... Justamente com o Felipinho e Sonda, inclusive, né? Que a gente foi a 31 a 29. Nossa senhora. Do terceiro set, que é até 15. Sonda saca. Recepção do Dani. Lá vem ele. Dani, meio fundo. Defesa, volta de graça. Trabalha a bola. Rambou o ET. De novo. Na Paraguai. De novo. De novo. De novo. Sonda passa. Foi em jogo. Dani chamou na segunda. Sonda pegou na volta. Tem um ponto no fecho do set. ET e Dani J. Mais um set point para o João ET e para o Dani. Vem na boa já. Não aproveitaram da outra vez. Vamos ver se agora fazem melhor uso dessa oportunidade aí para levar para o terceiro set. Vamos lá. Vamos para o jogo de saque feito. Recepção de bola. Vamos ver o Sonda. Sonda! Vira mais uma. Vamos a 20. 18 iguais. E toda hora que a bola cai do lado do João ET e do Dani, o João ET dá uma puxada ali de orelha no Dani. Mas essa bola eu achei difícil ali para o Dani. O Dani estava fazendo a cobertura do Pingo. Estava indo para a frente da quadra. Enfim. Vamos lá. Vamos em frente. Saque feito. Fora. O Dani não pode ter brigado com o AJ. Até pode, mas o AJ é o pai. Só se for o AJ e o pai. O Dani brigou com o João ET. É isso. Provavelmente o João ET falou para ele ir na bola que estava dentro. Ele não foi. Estava fora. Ele falou, viu? Está certo. Vamos lá. Saque feito. Vem o Sonda. Sonda no lobby. Defesaça no ET. Contra a gol pode fechar o segundo sete. E teremos... Time break. Nossa, que defesa. Que defesa, meu amigo. Agora eu consegui ver direito. Ou melhor, vinte e dezoito. É. Treco batido, ponta virada. Vamos try break. E toda a torcida aqui bateu palma, vibrou muito. Eu não sei se porque realmente estão torcendo para o João ET e para o Dan. Três títulos. Se perder, quatro finais e dois títulos. E o Filipinho, né? Ele pode gabaritar, né? Três finais, três títulos. Ou ter a primeira derrota. Mas em todas as edições que ele participou, em todas ele chegou na final. Quebrou. Quebrou. Primeiro ponto do jogo é de ET e AJ. ET e Dani. Boa marcação ali do Sonda no ataque do Dani. Estava ligado, estava bem posicionado. Mas o Filipinho não conseguiu trazer essa bola em condições ali para o João Sonda. Ficou longe. Ele tentou puxar com o pé, não deu. Primeiro ponto do terceiro set é para João ET e Dani. O Douglas não gostou da gente, viu? Não gostou do nosso trabalho. Vamos lá, vamos para o jogo. Pingo de Shark do Sonda. Empatando o jogo 1. E o recorde. O Daniel, o Panacelo, o Panacelo e o Panacinhos. E o Joel. Vamos lá, vamos para o jogo. Filipinho saca. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Gravado de bola. Nossa, bordoada. Fiquei curioso. O que o cara falou? Tô gostoso. É uma bela cornetada. E Dani faz o segundo ponto. O jogo empatado 2x2. É isso. Daqui a pouquinho nós temos Rafinha. Temos Bela. Temos Josi em quadra. Vai ser massa, velho. Temos a Emily. É a 0-1. Vamos lá, saque feito. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Tentou cravar. Aí cravou bem. De novo o Dani fazendo mais um ponto. 3x2 o tiebreak. No passinho ali. O Sonda deu um passinho para frente. Dani muito inteligente. Percebeu a movimentação da defesa. Colocou na paralela. Fundo quadra. Faz o terceiro ponto. 3x2. Vamos lá, vamos para o jogo. Saque feito. Vamos ver esse ataque. Bola de meio fundo. É, não vai voltar não. Não vai voltar não. Essa não volta. Muito forte. Muito violento o ataque. E não deu para a defesa. Essa bola não volta. 3x3. Jogo empatado. 3x3. Jogo empatado. Vamos nessa. O que aconteceu? O Tisca mandou ali. Acho que pediu para bater mais a bola. Alguma coisa assim. Vai limpar, né? Vai ter sido. Vamos lá, o Filipinho vai para o saque. Saque feito. Recepção de bola. Vamos ver o Dani. Pingou de meio. Bem. Bem, bem, bem. Até porque ele não pingava. Só estava dando pau ao lado. Qualidade, qualidade do Dani. Como eu falei já em algumas vezes ao longo dessa nossa edição aí do Challenger. Ele varia muito bem os ataques, né? Tem todos os ataques e está carteando, jogando no vazio. 4x3 é o jogo. Vem o Filipinho para trás. Defendeu o ET. Contra golpe o João ET no bígore. Shark. O Filipinho chutou a bola para o lado de cá. Acabou tocando, batendo no ET ali. O ET deu uma brincada com o arbitragem. Olhou para o arbitragem e pediu uma providência. Mas depois deu uma risada ali para mostrar que estava tudo certo. Filipinho, Diagonal, bola boa. Diagonal curta, faz mais um ponto. O ET. 5x4 é o jogo. Obrigado, gente. É a final para você do Challenger Cup. Vai break. Vamos a 15 apenas. E isso sim terminar em 15, né? Saque do Sonda. Recepção do Dani. ET. Dani. De novo a Paraguaia. Marcada. Cobertura. Contra golpe. Lobby. Diagonal. E aí? Foi dentro ou foi fora? É, o Filipinho e o Sonda já virando o quadra. E o João Tisca pedindo ali para a arbitragem conferir essa bola. Ele vai conferir ali o Vini. Pegando a bola ali para fazer a posição da bola. Ver se ela tocou ou não. Ainda indefinido aí esse lance, esse ponto. Não foi confirmado ainda. Rapaz, você não tira a teima agora no tempo real, é isso? Bola dentro. Agora foi bola dentro. Sabe aquele lance do tênis? Tá. Que faz depois o replay, a trajetória da bola. Agora ele fez com a mão ali o Vini de Bonta. Eu estou fazendo a reprodução do lance. Olha lá, vamos para o jogo. Então mudou, né? Seguimos em frente. Vamos ver se ela está aqui. Sonda pingou para trás. Nossa, que pingo. Linda a bola do Sonda, um pingo para trás justo ali. Sem chance para a marcação ali do Sonda e do Dani. Passou de graça também o ET ali. O nosso doido falou, atenção, o proprietário da Kombi. Jesus, Maria, José e o Camelo. Vamos para o jogo. Na ataque de meio fundo. Vai ter defesa e contra-golpe. Lá vem, Filipinho. Vai buscar? Pegou. Buscou, Dani salvou. Aí vai ter que tirar a bike, né? É, na bike ficou na rede ali do João ET, sétimo ponto, sete cinco. Abrei dois. Olha só o ataque no Shark. Olha só o que eu aclamo ali. Entendi. Nossa, que defesa. Do Shark, sete seis. Bela ataque na sequência. João ET, empata o jogo. É, velho. Estou vendo que nós vamos passar de quinze de novo, hein? É, nós vamos... Nossa, que defesa. Está se desenhando, né? Está se desenhando para chegarmos no 14 e 14 e irmos eternamente para o abre dois ali. Por enquanto, sete a sete. Saque do ET. Vem o Sonda no pingo de Shark. Marcado. Defesa, cobertura, contra-golpe. Dentro da diagonal. Lobby, diagonal, fundo do quadro do ET. Marcaro, vem Sonda de novo. Tentou forçar, diagonal... Olha a chapinha. Olha a chapinha dele. Foi mais ou menos. Que debochado. Que debochado. Que debochado esse garoto, ó. Oito, sete é o game virando o quadro outra vez. Só por isso. Brincou mais uma vez o João ET nas defesas ali, né? Sempre embaixo da bola. Nossa senhora. Mostro, 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 mostro. Como se tivesse brincando, fazendo uma altinha. Bem demais, muito habilidoso o João ET. Oito, sete passa na frente, um pontinho. Vamos lá, vamos para o jogo. Olha só o saque feito. Tentou pingar, essa bola foi marcado. Vai ter contra-golpe. Forçou! Dani vira bem. E o pedido de tempo técnico. Na hora. Na hora, imediato. É, virou essa bola. Sonda vira. Para acelerar, né? Volta para o jogo. E o filho... E o filho... ... ... Vamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. Nove e sete é o game. Vamos! ... ... ... ... ... Pegou! Pegou! mais uma chance, 80 longe da rede em gol de meio, marcaram também Sonda se esforçou passou ali o Filipinho lá vem o Dani, lobby diagonal, fundo quadra! Boa bola! Nossa senhora! Num esquadro perfeito, a bola é boa! No limite da quadra inteligente agora marcação do Sonda e principalmente do Filipinho mais do meio da quadra pra frente, liberando o fundo quadra Dani Aijan enxergou a movimentação colocou no vazio, décimo ponto da dupla abre três de vantagens nessa reta final Recebem aqui mensagem do Vitor Covarde Olha ele cara, esse cara é monstro também Jogo digno de final, parabéns Gustavo e Fete dando show, obrigado pelo carinho irmão, você também arrebenta, você sabe disso Vamos pro jogo, bola de meio e fundo Defensa, cobertura, contra-golpe vem o Sonda diagonal, marcado Olha que demonstrado Aí dá errado, hein? A gente enlouquecer o João ET Ele pegou essa bola já fazendo aquela aquele movimento virando o rosto língua pra fora confiante esperando aquela levantada na uva pra derrubar E o EJ passa de graça Bola, coloca pro outro lado passa 0800 Trabalha, Felipinho Sonda e vira mais uma Olha lá, vamos pro jogo Novo é ataque, Dani Pingou Diagonal, uma curta marcada Cobertura, contra-golpe Felipinho Meio e fundo Espirrou Espirrou PNT A distância cai pra um pontinho de novo Trau um pontinho de novo É, duas bobeiras ali do João ET e do Dani Uma que teve a marcação fácil do João ET depois poderia ter fechado, botado na areia mas a levantada não foi boa e agora o erro de marcação Vitor Covarde não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente mas só ouço falar bem desse cara e narrando também é um monstro É verdade Tem uma história boa pra contar no Vitor depois eu conto Vamos pro jogo Vamos ver esse contra-golpe E atacou Felipinho Patou Empatado o jogo das iguais Pediram o Heide ali Pediu bola na rede A arbitragem disse que foi legal Tá tudo igual Tudo empatado Limpo 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 O João ET tá visivelmente incomodado com a arbitragem ali e é aquele desafio, né? Manter a cabeça no lugar não deixar isso abalar pra eles se manterem vivos na partida aí 10x10 Vamos pro jogo Bem agora Felipinho entrou meia hora antes também ali, porra Se liga Ó Ele já tava lá Ó onde ele tá Entendi E também A torcida presente aqui em Gravataí na Radar Esportes dividida O que é legal, né? Deixa o clima do jogo mais quente Vamos lá Vamos pro jogo Olha o saque feito Recepção de bola Vem pro ataque Tentou Diagonal marcada Contra-ataque Nossa Nossa Que defesa do sonda Ô Felipe Ô Felipe Ô Felipe Puta merda Recuperar Ó 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 Quando tem que ser coxa Você tem que jogar seu corpo pra trás Que isso é pra ensinar alguém, né? Maris Olha só Vem sonda No shark Nossa Que defesa Defesa Cobertura Contra-golpe Lá vem pro ataque Diagonal Agora sim, pô Viu bem demais Agora virou bem A marcação A defesa do Daniel Nessa pancada No shark aí Do sonda Foi alguma coisa Um absurdo Foi lá do planeta Do João Né? Seja lá qual Né? Mas depois Felipinho Parou de usar a violência Usou o jeito A técnica Colocou na diagonal curta 11 e 12 Olha o saque do sonda Recepção de bola E tem Dani Crava Ele tá no jogo Ah, dois pontos o título 3 e 11 é o jogo O pessoal tá pedindo o fardamento O fardamento vai tá A partir do término do evento No arroba FTV Challenger Cup No Insta Tem link lá pra vocês comprarem, tá bom? Novinha Saindo da printer Da impressora Bola de meio fundo Defesa Contra golpe Vem Dani Cai Match point Dani ET tem um ponto no título É meus amigos O pai da noiva Já concedeu a benção pro noivo A noiva e o noivo Estão Na frente do padre Em cima do altar Só aguardando Aquela frase Pode beijar a noiva Pra então sacramentar aí Só foi boa Campeão mais novo campeão do Challenger Vamos lá Vamos pro jogo Saque feito Recepção de bola Vem sonda Paralela marcado Bora acabar o jogo agora Acabou É isso meus amigos Tá aí final jogaço Que virada Do João ET Do Dani E Jay Muito bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o like Inscreva-se no canal E comente aqui Sobre o que você achou desse jogo Tamo junto E até a próxima Tchau